Boa noite, Carla. Oi, professor Orveu. Por favor, que honra ter o senhor aqui em casa. Fica à vontade. Eu aqui agradeço o convite, né? Pode sentar no que a laçanha tá quase pronta, viu? Pessoal, me desculpa, o senhor não repara nada que eu dou a minha visão em cima da hora que o senhor vinha. Tô reparando em nada, não. Tô reparando esse cheirinho maravilhoso que tá vindo na cozinha. Olha, barra. Logo hoje, tô sem fome, rapaz. Deixa que eu vim. Você tá bem, cara? Você tá bem? Levanta aqui, levanta aqui. Levanta aqui. Peraí, bota ele sentado ali. Eu tô bem, eu tô bem. Eu só tô meio tonto. A Branca de Neve acordou do seu sono profundo. Ela adormecida, o boçai. Vem, bora daqui, eu tenho vergonha de tuma. Oh, brincadeira. Falar assim que sou irmão mais velho. Tô tá magoando geral, né, cara? Beleza. Se eu peguei o que eu queria, eu vou nessa. O que? Ele é uma polícia. O pé tá cercado. Eu falei que você ia se dar mal, cara. Cara, eu não quero voltar pra cadeia. Eu não quero voltar pra cadeia. Você procurou isso? Vacilou, irmão. Ninguém vai me segurar. Ninguém vai me prender. Não vai mesmo. Oh, eu tenho reféns, hein? Eu tenho reféns. Se vocês não forem embora, eles vão se dar mal. Que mané se dar mal? Que mané se dar mal o quê? Cala a boca, moleque. Não vai se ferrar. Faz assim, então. Faz assim, ó. Deixa o Gustavo, o Gustavo que tá doente, a Débora que é mulher, e fica comigo. Já era como refém. Ficar com você? É. Você não vale nada, que nem eu, cara. Agora, a Patricinha não. A Patricinha vale ouro. Não, Conceição, seu filho realmente tinha razão. A sua lasanha é uma maravilha. É um espetáculo. É um manjado de Deus, irmão. Que isso, professor? Também não é assim. É só uma comidinha caseira do dia a dia. Que isso? Não, né? Não. Ela caprichou sua mente pra você, não é? Hum, eu amo, hein? Alô? Alô? T-T-X? T-X? Alô, quem é que tá falando? Tereza! Tereza que eu tô com a tua filha aqui, e você tem que colaborar. Ah, que brincadeira é? Tô com voz de brincadeira, rapaz. Entendeu? Vai ajudar ou não vai ajudar? Quer mais um pouquinho, professor? Ah, já que a senhora insiste, né? Quem será, meu Deus? Deixa que eu atendo, mãe. Atende aí, Léo. Calma aí. Já vai. E aí, Léo, beleza? A gente pode brincar? Não, é que eu tô almoçando, né, gente? Hum, tô sentindo um cheirinho gostoso. Hum, tá até abrindo meu apetite. Vamos fazer uma boquinha? Não, sabe que não dá, né? Vocês sabem que tem pouca comida pro coleão. O que é isso, Léo? Fazendo uma desfeita dessa com seus amigos? É claro que podem entrar, gente. Eu faço um pratinho, fique à vontade. Obrigada, dona Conceição. Professor Orpê, o senhor por aqui. Que surpresa, né, Fortinha? É, surpresa. É bom o seu pai colaborar. Ele tem que colaborar bem direitinho, senão você pode se dar muito mal. Senão você pode se dar muito mal. Peraí, cara, não mexe com a mina, não. Deixa ela em paz, Paulo. Tu gosta mesmo da mina, hein, moleque? Gosta. Gosta igual você gostava da Luzia, mano. Cara, já falei. Não mete a Luzia nessa história. Tá bom. Tá bom. Mas se ela estivesse aqui, mano, ela não ia gostar nada desses bagulho aí. De machucar os ossos, de roubar. Cara, mas a Luzia morreu! Ela não tá aqui. Não tá vendo nada disso. Sacou? Vambora. Não. Vambora, menina. Vambora, eu acho que ela não vai ter o pai, não. Vambora. Para! É do mesmo jeito, Paulo. Do mesmo jeito que você amava a Luzia, eu amo ela, cara. Do mesmo jeito. Deixa ela aqui. Deixa ela do meu lado. Pô, Pedro. Se eu perder essa mina aí, você gosta de uma pessoa. Vai perder todo o sentido da vida, vai roubar, vai matar. É. O cara já falou. É? Isso que tu quer? Isso que tu quer pro teu irmãozinho caçula aqui?